Música de introdução Salve, salve galera da Crocs Games, seja bem vindo ao nosso canal, vamos mais um gameplay de Marvel Super Heroes E hoje vamos de Capitão América, o queridinho da América e o queridinho de muitos aí né Você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, marque todas as notificações E não esqueça de deixar aquele like, vamos de modo turbo para poder turbinar o game aqui Deixar um pouco mais rápido e descer a porrada nos caras aqui Capitão América, galera, um personagem muito bom de se jogar O queridinho aí né, dos Estados Unidos E vamos descer a porrada no Hulk aqui Lembrando que esse game é de arcade, não é de nenhum console Existe para Sega Saturn, para Playstation, para um monte de plataforma aí que já foi lançada Mas, essa versão que eu estou jogando é a versão original dos arcades Então, pode ser que vocês encontrem algumas diferenças aí Acredito que não, acredito que os portes ficaram bem fiéis né Esse especial é muito da hora velho Esse especial do Capitão América é muito massa Às vezes é difícil acertar, mas é muito da hora E eu estou fazendo a gameplay com todos os personagens Um de cada vez, é por vez, um cada vídeo Porque senão vai ficar uma gameplay muito grande E a galera não gosta desse negócio muito grande Então eu tento maximizar o máximo possível E trazer a experiência da nostalgia Dessa época boa, onde a galera sentava e jogava um contra o outro Versos e jogava contra a máquina e jogava no fliperama Principalmente no fliperama que é um marco aí Dos anos 90, 95 Vou dizer para você que fliperama teve uma Uma boa Uma boa procura aí até o finalzinho de 2000 aí, 2002 E depois já começou os consoles a arregaçar Quando lançou o Playstation né O Playstation deu uma derrubada aí nos fliperamas Mas ainda existem fliperamas no shopping E você pode até encontrar máquinas aí Com esses games aí né Marvel's Capitums, X-Men Best Street Fighter Os novos games de arcade também Eles continuam produzindo novos games de fliperama Porém, de uma forma diferenciada Lembrando também galera que tem como você emular esse game no seu Android Então você pode baixar um emulador aí Para Android, você vai conseguir emular todos esses games que a gente posta aqui na nossa área nostálgica aqui Que é o Super Nintendo, os de Nintendinho, os de arcade, esses aí todos você consegue emular Existem também emuladores aí para jogos de PC Só que aí é um caso mais difícil né, um pouco mais complicado E aí tem que ter um bom celular né Então, para não queimar seu celularzinho aí Não queimar o seu Nokia Vai no emuladorzinho mesmo de Super Nintendo, de Nintendinho, de Mega Drive, Master Que é mais certo que vai funcionar Então, desse a porrada aqui no Shumagorati Faltando poucos personagens para terminar essa série Marvel Super Heroes Ainda tem o coração lá, o Black Heard, o coração negro Tem ainda o Shumagorati para eu fazer Eu vou dar uma pesquisada também se tem como pegar algum personagem secreto Se tiver também, vou trazer para vocês aqui Vamos ver né Por enquanto, falta só três Selecionáveis, diretamente, só três Rapaz, esse bichinho aqui, ele é pelando Desgramado, deu uns cinco Rakes aqui Ah, errei o especial O Capitão América, cara Esse game aqui foi um percursor aí dos Marvel vs Capcom aí Porque os personagens se mantiveram aí Na mesma estrutura e mudaram alguns golpes, outros movimentos Cara, impressão minha, o Capitão América é o único que tem uma musiquinha diferente quando vence Eu acho que ele é o único que tem uma musiquinha diferente Eu acho que ele é o único que tem Por que será, hein Você vence a batalha e toca uma musiquinha diferente Spider-Man, muito da hora o Spider-Man, cara Os primeiros games juntos aí que trouxe um Homem-Aranha tão bem feito Foi esse Marvel aí, cara Eu acho que foi muito da hora jogar com ele Caramba Pra você que é fã, cara Você na época de fliperão Você ter seus heróis aí no seu joguinho No seu controle aí A sua disposição era muito da hora É, massa demais Eu tô tomando uma aposta que esse Homem-Aranha é desgraçado Espera meu life, né De ler essas joiazinhas ajuda demais Tchau, Spider-Man Mais um round ainda Mais um round que eu sofri com esse infeliz Só faltam duas gemas ainda Peguei Muito massa esse especial, cara Bom quando eu pego com a gema de força já No grau Que nóis Pegado no... Que maneiro Pega e joga no chão com força bruta Presta só a musiquinha quando ganha, ó Presta atenção Eu acho que o Capitão América é o único que tem, ó Eu acho que ele é o único que tem uma musiquinha diferenciada aí Quando vence a batalha Não me lembro dos outros personagens que tem musiquinha, não É, rapaz Não tem jeito não Wolverine Também um personagem muito da hora aqui Irado O cenário dele também é bacana Essa ponte aqui, ela vai quebrando Pô de bola Puta nóis Mas esse game é massa porque cada personagem tem uma forma diferente de você jogar E aí você começa a jogar com vários, né? Você começa a confundir um pouco as estratégias Mas você leva uns 3, 4 rounds pra você adaptar e ficar melhor um pouquinho os seus comandos E aprender a distância e os ataques e tal E é bem legal O massa mesmo, todo jogo de arcade, eu gosto de falar que eu jogo muito contra a máquina, né? Mas o legal mesmo é jogar contra um outro player Porque a máquina, às vezes, ela parece que lê a sua cabeça, o seu pensamento e adivinha o seu movimento E é uma coisa que os players já não tem essa questão de prever o futuro aí, né? Você até consegue adivinhar, né? Alguns jogadores muito viciados aí conseguem até prever todos os ataques e tal Mas ainda assim é mais divertido jogar contra outra pessoa Então aconselho a jogar no modo to play aí Com seu irmão, com seu primo Que é bem da hora E é um jogo que envelheceu bem, cara Porque apesar dele ser antigo Ele é muito bom graficamente falando Bem desenhado O som do game é top Então é um jogo que você pode continuar jogando de boa aí Que envelheceu muito bem Que traz as mesmas emoções de quem jogava na época Olha aí o cenário que da hora Muito massa, né? Caiu de novo, só ficou o cartão agora Mais uma vitória Agora o Magneto Eric Letcher De todos os personagens aqui, cara Eu acho que o Esse Magneto Ele é o Eu acho que ele é o mais O mais dificilzinho pra poder você É Jogar Eu acho que estão meio Meio estranho Mas a máquina Quando quer apelar com ele, meu irmão Não tem esse negócio não E o Capitão América aqui tem Acho que tem dois especiais aqui Um especial que ele dá tipo Vários Vários Shores de ombro aí, né Ele pega o escudo e Vários Tipo Shuri o Ripado Ken Só que Com o escudo, né Ele faz Vários movimentos assim Esse especial E tem um especial Esse combo que ele dá também Que é da hora Que eu acho que eu gosto mais de usar ele Mas esse golpezinho Do Magneto É chato, cara E toda vez que ele acerta Ele tira uma gema E se eu consigo fazer o outro especial Aqui Vou mostrar pra vocês É, mas acho que mais dá pra É Não, esse é o de pegar De errado Esse é o mais irado Você não vai brincar com esse bicho não Porque se eu ficar brincando aqui agora Eu errei de novo Ele vai me vencer Aê Combuzinho da hora Mais uma vitória Agora quem será Ixi Agora é apelação em pessoa Um dos personagens mais apelão do game Na minha opinião É o Iron Man Quando ele quer pegar pesado Mesmo apelar Ele Ele destrói O Peixinha Já veio pra cima Mas já com tudo Só com desgrama Já veio com sangue Mas olha aí Qual é a Star Nossa, mano Tirei bastante Vai ter metade do sangue dele já Olha só Fica voando, cara Dá uma raiva Esse bicho fica voando, cara Caraca Caraca lá É Freud Peguei Homem Pô, não matei, cara Ficou só um tapa Agora pra morrer Olha só, bicho Nossa, véi Cadê Aê Rapaz Eu, hein Ficou só um tapa Pra matar o infeliz E ele sobreviveu Vem pra cima de novo Já vem com menos Nossa senhora Olha, bicho Tem que ficar esperto Porque esse golpe dele ali Puxa a gente Ele é do combo, cara Então tem que esperar ele errar Paciência Tem que esperar ele errar Tá com todas as joias Não, eu com todas as joias Aí, ó Esperar ele errar Tá na defesa Peguei Hum, peguei na canela Tá na defesa Eles vão esperar ele errar Porque se não Ele emenda o combo aqui E me regaça Olha, velho Power, power, looping Nossa, bicho Agora seria certo Que ele é Goblin Te matado Aí, ó É, essa é a estratégia Adios Stark Agora sim Falta Doutor Doom Provavelmente Depois O último chefe Que é o Thanos É, o Doutor Doom É o subchefe aí Você enfrenta Sempre enfrenta ele Não tem jeito Também fica voando Igual um animal Assim, infeliz Começa pela lá de cima Jogando raio Mas ele é mais fácil Que o Iron Man Com certeza Vamos ver, né Se vai ser mais fácil De bater Vai ficar voando Dando esses golpes Aí, cara Oh, mesera Nossa E regaçou Ó, pau, bicho Sem o escudo agora Eita porra Peguei Aê, moleque Show de bola Muito massa, cara Esse game é top demais Esse game é muito irado Não tem jeito Não tem jeito, cara Toda vez que eu tô jogando Tô vendo algum jogo de luto Que eu vejo No YouTube aí Jogos mais antigos Me bate a vontade De jogar tudo, cara É muito bom Se quiser deixar uma sugestão aí Galera Pode deixar nos comentários aí Que quer ver um jogo diferente Um jogo antigo aí Alguma coisa Alguma coisa nova também Deixa nos comentários aí Que a gente tenta fazer Prometer não Porque nem sempre é possível Porque é questão de trabalho E tudo mais A gente tem Eu e o meu irmão Aug Crocs A gente tem Esse canal em conjunto A gente trabalha junto Nesse canal Mas nós temos Nossos trabalhos fora também E tentamos fazer o que podemos Aí pra trazer Essa diversão pra vocês E toma o especial Da final de hoje A gente vai tentando aí Trazer o máximo possível De experiência Nos games aí Relembrando E tudo mais E quiser deixar uma sugestão Pra gente aí Críticas São bem-vindas Tudo que vocês falarem aí Nos comentários aí A gente recebe com Bastante atenção aí Tenta ler o máximo possível De todos esses comentários E agradecer aí A vocês aí Que estão com a gente aí Beleza? Agora vamos partir Pra esse Thanos aqui E ver o final Do Capitão América Que é o queridinho da América aí Puxa saco Dos Estados Unidos E vamos pra cima dele Quebrar esse Thanos Porque Se der mole Ele regaça Filho da mãe O negócio dele aqui É entrar no soco Fraco E ataque médio O problema é É entrar Homem Ele bloqueia tudo Cara Eu bato em cima e embaixo Mas mesmo assim Ele já sabe Que eu vou bater em cima e embaixo Aí pegou na moral Aí pegou na moral agora Puts Ficou um risco Eu achei que tivesse matado Até larguei o controle aqui Vamos pro segundo round Primeiro já foi Foi até fácil Ah gente Eu tinha que ter citado Esse golpe de força Ah mudou minha direção Aqui velho Esse golpe desse cara É Sinistro Engana a gente Aí mudou Mudo os comandos todinho Caraca Aí entra 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 Rapaz Uh Errei cara Perdi uma barra Nossa Meu life Cara Peguei Agora já foi Eu como bem feito E é só curtir o final Do Capitão América Top demais Mano E é só curtir o final 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 E é isso aí galera, mais uma gameplay terminada No próximo episódio a gente vai trazer aí Os dois vilões aí O Shumagorati E no outro vídeo O Blackheart, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, valeu Aqui é Crocs Games Fui!